Desejo a você nessa vida todo o amargor, de um lúpulo, claro! Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos! Toda semana trazendo uma novidade pra vocês, um bom bate-papo, matando a saudade dos amigos. E hoje, com uma New England American IPA, ou seja, uma IPA com pedigree. E essa, bem especial, ela tem 20 gramas de lúpulo por litro produzido. É isso aí, Thalita. A New Bee, da cervejaria Prússia, que fica em São Gonçalo do Rio Abaixo, lá em Minas Gerais. Do Brasil, aqui do nosso Brasil. É, e agora, a gente falou do Brasil, mas você já viu no filme do Jerry Maguire, que ele faz o manifesto? Ele é um empresário, e ele não gosta do jogo sujo dos empresários do futebol americano. Ele se revolta, fica revoltos, mas ele não abre a cerveja, ele faz o manifesto. E a cervejaria Prússia tem o manifesto no site, cara, eu achei muito bacana. É grande, vale a pena conferir, entra no site da prússia.com.br, confira. E ela fala assim, ela valoriza o diálogo, a cerveja e a importância da cerveja no diálogo. É muito bacana. É sensacional. É realmente sensacional. Thalita, ó o que é? Sensacional. E o mais maneiro que eu achei dessa história dessa cervejaria é que ela foi idealizada por amigos. Então, são três amigos e um deles foi passear pela Europa, se encantou, se apaixonou pelas maravilhas cervejeiras lá do velho continente e ele veio trazer pra cá pra produzir aqui líquidos tão preciosos quanto o que ele bebeu por lá. É, eles definiram o nome da cervejaria como uma homenagem, não à Europa, mas assim aos países da região, do reino da Prússia, que deram origem à Alemanha, à Bélgica, à República Tcheca, à Áustria e outros países cervejeiros. E a inspiração deles vai unir a estratégia à arte e à cultura. Pô, legal, Augusto. E aí eu vi que você tá com a camisa aí também, em homenagem à Prússia ou o que que é? Camisa da Soul Beer. Bacana, né? Bacana, é legal. Vem tá com a minha aqui, eles nos presentearam, nós estamos gravando esse vídeo. E vamos tocar aqui o barco. Vamos falar rapidinho da cerveja. A cerveja que ela leva aveia e trigo. Tô pegando aqui a latinha pra mostrar pra vocês, vocês não conseguem ver. Como a Thalita falou, ela tem 20 gramas de lúpulo por litro e ainda tem dry hope. Ou seja, eu desejo que se tua vida tiver amargor, que seja somente no lúpulo. Galera, vamos abrir, vamos degustar essa belezura. Augusto, outro tome fala aí do pop. É, o pop é um paz. A temperatura de serviço é de 7 a 10, tá? Pra gente degustar ela, pra sentir bastante os aromas. E harmonização, Thalita? A harmonização, a gente já falou sobre a harmonização, sobre estilo em outros vídeos, mas vale lembrar. Tô aqui, me imaginando. E aí? Com um belo hamburgão, cheio de molho, cheio de queijo. Que é isso que me remete sempre quando a gente vai tomar, vai beber uma bela de uma ipa. E também um churrasco, né? Churrasco, tô sentindo tanta falta de churrasco nesse período, gente. Meu Deus do céu, fazia. Quem fala? Amanhã eu vou fazer um, cara. Só de raiva. Ó, aceita delivery, hein? Tá bom. E lembrando que pode ser servido também no copo e paglete, tá, galera? Boa, Augusto. Meu Deus, só no... Cara, o aroma da... Bela, meu Deus. Eu tô com a boca cheia d'água, vamos brindar? Vamos brindar. Saúde! 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 Sério! 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 Vou tomar mais um gole aqui porque eu não fechei. Não, sério, pessoal. Eu tô apreciando esse gole aqui. Eu me vejo! Ai, meu Deus. Eu me vejo naqueles filmes americanos com aquela churrasqueira portátil desse tamanho aqui, que não cabe no vídeo. Com a minha família, com meus amigos. No final da pandemia, todo mundo. Aquele vovô, a gente falou sobre a vida e saboreando essa APA. Essa New England APA. Renato, mas New England American IPA. Isso aí, cara. Eu me empolguei. Eu me empolguei com o estilo. Eu me empolguei, cara. Muito boa a cerveja. Fala aí, Augusto. Cara, você vê que você, quando abre, já exala esse cheiro de... Esse cítrico de fruta tropical. E com relação... Assim, pelo fato de ter aveia e tribo, eu vou... Ser bem sincero, eu esperava um pouquinho mais de corpo. Mas a cerveja é muito boa. Vou dar minha nota. A nota, para mim, é nota 9. Perdeu aí no corpo, né, para você? Acho que pelo fato de ter aveia e tribo, poderia ter um pouco mais de corpo. Para mim, não perdeu em nada. Eu até sinto um corpo... Não um corpo alto, mas eu sinto um corpo mais para o médio. E a cerveja se completa com os aromas. A cerveja se completa com esse amargor. Delicioso dos 20 gramas de lúpulo inseridos por litro produzido. É uma cerveja realmente sensacional. Eu amei essa lata. Esse desenho. São tipo balõezinhos de lúpulo, da flor do lúpulo, sensacional. E a minha nota é nota 10. Cerveja boa. Cerveja para ser celebrada, bebida e comemorada. Nota 10. Legal. Eles fizeram essa caixinha aqui. Vem um four pack. Four pack com vários estilos. Nós vamos falar sobre isso agora. O manifesto. Ele ganhou nota 10. O manifesto. A cerveja, eu concordo com o Augusto e concordo com a Tarita. Porque ela... Mas talvez você entenda ela não ter tanto corpo pelos 20 gramas de lúpulo aqui. E, cara, é uma... Surpreendente. É perceptível tudo o que ela fala na... Na apresentação. Na descrição da cerveja. Na apresentação. Eu vou dar nota 9.8. Vou tirar dois décimos do corpo. Não preencheu aquele corpo maravilhoso. Mas valeu. 9.8. Tarita, passa a mão aí. Encerre para a gente. Não, é isso. Vou terminar de beber a minha New England American IPA. Achei um novo nome que eu amei falar. Tipo o Renato falando Russian Americans Out. É, você me gosta, né? Não, é Session. Eu gosto de Session. Session, Session. Eu gosto de Session. Session. E é isso. Eu não vou conseguir mais falar de falar Session. Posso terminar? Então, ativa o sininho para continuar recebendo as nossas notificações. Segue a gente também no Instagram. Tem sempre coisa boa rolando por lá. E vamos matar a saudade por lá, por aqui. E quando acabar essa pandemia, a gente se encontra. Um beijo. Até semana que vem. Quinta-feira tem vídeo também, né, gente? Quinta-feira tem vídeo, hein? Até lá. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.